Que apostar o que é que vai vir um caralho? Correu, foi? Correu, foi? Correu, foi? É, mano, no padrão dá pra brincar. E ele jogando bomba lá. Bora lá então fazer o teste do Free Fire Max no Galaxy A01. Vamos lá, agora eu vou mostrar as opções aqui do Free Fire Max também. Vamos lá, primeiro o gráfico. Pessoal, eu vou desativar sombra e alta resolução. Vou deixar só ultra, alta FPS. Free Fire Max, tá aí galera? No vídeo passado eu não sabia dessa. Efeito de áudio. A animação aqui. O áudio novo pra mim é feio, galera. Eu vou deixar o clássico mesmo, não gostei desse áudio não, beleza? Bora lá jogar uma Rank. Opa. É uma trava aqui, né? 25 segundos. Até que tá razoável, né? Pro Free Fire Max, mano. Aquelas velhas travadinhas. É, mano. Foi comparar com o iPhone, né, mano? Opa, mano. Já caiu o purgatório. Que top, né? Sua batalha, seu estilo. Bora lá, galerinha. Tentar jogar bem aqui, mano. Tomara que dê boa. Lembrando que eu tô filmando com o iPhone 12 a 4K, 600 PS. Se esse vídeo for pro ar, não sei como que eu vou editar ele não, mano. Que meu PC não... Mano, tem cara lá embaixo, né? Vixe, mano. Não, vocês tão vendo isso, né? Sem condição, mano. Vocês tão vendo isso? Ó, estabilizou, mas... Tá feio. Vídeo, ó. Quem que matou ela, mano? Fui eu, mano. Quer apostar o quê? Que vai vir um cara aí, ó. Agora que você está fazendo com prazer. Viu? 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 Vamos lá. Correu, foi? Corre não, pô. Corre não, pô. Corre não, pô. Agora eu vou fazer um teste aqui rodando só no padrão com alto FPS, beleza? Vamos ver como vai rodar. 29 segundos, galera, rodando aí só no padrão, no Free Fire Max. Testei no Ultra, né? Creio que eu botei antes desse vídeo aqui. E agora eu estou testando no padrãozão, mano. E aí parece que padrão ele roda liso, hein, mano? Mudei a DPI também, DPI secreta aqui. A DPI alta demais, pessoal. Vai se travar o celular, hein? Estava um pouco alta mesmo. Opa, e a purgatória de novo, mano. Bora lá. Agora só cabe essa vez a padrão. Primeiro vídeo foi ultra alto FPS, agora padrão alto FPS. E eu vou para Brasília de novo, caí no mesmo local lá. Parece que está liso, mano. Olha aí, ó. Parece que vai dar para jogar bem. Parece que vai dar para jogar bem. E outra coisa, eu estou filmando agora só em 1080p. Estava 4K. Consome muita memória, pessoal. E meu PC não aguenta editar em 4K, não, mano. Eu vou sofrer para editar o primeiro vídeo aí. Para falar a verdade, já sofri, né? Ainda não. Para mim não. Mas para vocês, eu já postei o vídeo. Vocês estão assistindo as duas partes. Então, mano, o cara lá embaixo, olha eu aqui ainda. E eu com o meu A01 todo travando aqui, caindo na quadra. A DP é baixa, agora para entrar nas coisas, fazer a curva, tem que puxar bem forte, mano. Olha, pegou a katana, velho. Ficou um cara lá naquela... Olha lá, o cara lá já veio, já. Acho que ele vai vir comprar gelo aqui, ó. Vem, não. Três moedas. Ficou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, mano. No padrão dá pra brincar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Minha cara queda secada. Vamos lá. Ele tá lá atrás. Vamos lá. Maravilha. Vamos lá. 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 Vamos lá.